E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vito, seja bem-vindo do canal Caixa d'água de Mojo e hoje vou estar trazendo para vocês o personagem do Kakyoin, do anime Jojo. E antes de ir para o vídeo, para gameplay e pela curiosidade, eu peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar para ajudar a divulgação do vídeo. E agora vou estar deixando também o número do do NoPix, porque eu percebi que se eu fico o dia todo, eu trabalho um dia sim e um dia não no meu emprego. Aí quando eu saio do trabalho, eu venho editando vídeos. Eu fico o dia todo editando vídeos, eu posto um vídeo e mais três minutos, é o dia todo editando vídeos, vai depois postar e fico quase, é, eu fico o dia todo, fico mais de cinco horas fazendo isso. Vai editar vídeo, compartilhar em grupo de Mojo, para ver se tem mais visualização, compartilhar no Discord, para ver se tem mais divulgação e fazer algumas de adicionamento para o YouTube Shop. Aí eu percebi que eu estou pensando muito tempo do meu dia de folga e pode ter quase retorno nenhum. Até base em algumas visualizações bastante em alguns vídeos, só que meu canal ainda não está monetizado, então eu não estou recebendo nada do muito bem ainda. Aí eu vou deixar meu PIX, se vocês quiserem deixar qualquer coin aqui no meu PIX, pode deixar, ficar tranquilo. Eu não vou ficar exigindo muito, posso ficar botando PIX no pera hora, só vou avisar que tem PIX e é isso. E guiando para a possibilidade. Esse Kakoin, ele é do, como falei do amigo Jojo, ele vem do jogo do Jojo de PS1, que não me recordo do nome agora, mas se eu botar Jojo de PS1, vai aparecer o jogo, o jogo de rosto. Eu, é, o jogo, o especial, ele está baseado, igualzinho do jogo, que está baseado no anime. Ele tem, tecnicamente, todos os ataques que ele já usou no anime. E, é, acho que é só, né? Não tem muita coisa para falar dele, não. Os personagens do jogo não tem muita coisa para falar. É só o personagem baseado no, 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 é o personagem que vem do jogo, pelo menos que eu estou editando agora, porque quando for para parte, é, dois, parte três, parte quatro, parte cinco dos personagens, aí vai ter bastante coisa para comentar, porque eles vão estar, como esse jogo, esse jogo só foi parar, só parou na parte 3 do anime, ele não teve a parte 1 e nem a parte 2, os personagens que vem da parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e a parte 5, 6, 7 e por aí vai, eles são, são criados, eles, eles, ou eles são criados do zero, ou eles pegaram um personagem, que já existia do jogo e jogaram por cima. Aí, eu comento qual foi o personagem que eles pegaram e jogaram por cima, se eu descobrir. E, comento as habilidades deles também. O que eu sei da habilidade desse Kakoin, é que, ele tem aquele ataque que ele joga agora de Esmeralda, se eu não me engano, posso estar pronunciando errado, é Esmeralda Splash, é, brilho de Esmeralda, que é, se eu não me engano, é um Esmeralda Splash, e, ele tem um ataque que ele agarra o oponente, fica batendo, e, não tem nome na anime, então não botei nome no especial, porque não ia ter material para colocar. E, acho que é só. O que eu vi quando estava digitando, ele não tem frase pronta para um personagem específico, eu tentei procurar. Ah não, ele tem sim, ele tem um pro Dio. E, quando ele conta com o Dio, ele só fala Dio, e acaba. Aí, eu peguei uma frase dele falando Dio, e botei ela, e substituí, aí, do japonês, pelo português. Ele não tem frase pro Jotaro, e nem tem, pelos personagens que eu tenho aqui, que já mexi, ele não tem frase pro Jotaro e nem pelo Dio, Então, e nem pelo personagem lá, do Chaka, da espada, dos Anubis, então. E, é, ele não tem nenhuma frase pronta pra esses personagens, só pelo Dio. E se eu encontrar outro personagem que interaja com ele, mas ele não interaja com outro, eu aviso. Então, é isso. Então, partiu a gameplay. Meu nome é Noriaki Kafei. Meu nome é Noriaki Kafei. Round 1. Fights. I hit a magic green. Do you get me over? Meu nome é Noriaki Kafei. I think I'm late there. I hit a magic green. Meu nome é Noriaki Kafei. I hit a magic green. Ai eu T h j evenal Allen. My name is Noriaki Kafei. I hit a magic green. My name is Noriaki Kafei. I hit a magic green. Nolarıma. Batei! 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 Ação, você está fazendo papel de saco de pancada de boxe! Acabar comigo! Vai tentar ficar em pé! Round 2 Fights Música Eu acho que vai ser feito com o kateon. Eu chamo o kateon! Meu nome é Muriaki, K:"P". Terra Valera Eu acho que é feito com o kateon. Eu chamo o kateon! Eu chamo o kateon! Tchau, tchau. Tchau, tchau.